Com o presidente Lula, o Brasil está no rumo certo, porque combina crescimento econômico, estabilidade e distribuição de renda para os que mais precisam. Hoje, nosso povo vive bem melhor. Mais de 20 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e mais da metade da população está na classe média. Nestas eleições, eleja quem tem compromisso em construir uma parceria ainda melhor entre o governo Lula e a sua cidade. Vote no partido do presidente Lula. Por isso, em Catanduva, vamos votar na Beth Sayão, essa grande deputada estadual, sempre com compromisso com o município, trabalhando em parceria com o presidente Lula. Vote PT, vote 13.